Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro aconteceu a terceira edição do Forest Games em Manaus. Dos cinco atletas que representaram Rondônia nesse evento de crossfit, três eram do município de Rolim de Moura. E estamos aqui com o Henrique Rocha. Henrique, a maioria dos candidatos desse evento foram aqui da academia do município de Rolim de Moura. Fala pra gente um pouco dos resultados desse evento. A gente obteve bons resultados, né? A gente foi em três categorias diferentes. A gente foi na categoria Scale, a gente foi na categoria Master e na categoria Amador. Na Amador fui eu, fiquei em 12º colocado, era uma categoria muito forte, os meninos já pra subir pra Elite, né? O Thiago foi na categoria Scale, dominou a categoria inteira do começo ao fim. E o Rafael também dominou na categoria do começo ao fim. Eles tiveram um desempenho muito bom, né? Referente ao pessoal de Manaus, que já tem alguns anos a mais de treino do que a gente. Mas a gente chegou e mostrou pra eles que Rondônia tá vindo forte nesse esporte aí. E tem competência porque hoje o Campeonato do Forest teve mais de nove estados participando, né? Então é um campeonato já considerado de nível nacional e a gente conseguiu aí dominar das quatro categorias. Participamos de três, trouxemos duas pra casa, pra Rondônia aí, pra alegria da nossa galera e do nosso boxe. Meu desempenho da última competição pra essa foi muito grande porque eu foquei mesmo, realmente eu queria ganhar essa competição pra mostrar que o esporte em Rolim de Moura cada vez mais tá crescendo e o crossfit também. Eu tô treinando aproximadamente aí dois anos, vai fazer dois anos. Eu tinha muita dificuldade na questão psicológica, de achar que não conseguiria ter um bom desempenho nessa modalidade. Eu fazia musculação, treinei um bom tempo, em média de quatro anos, mas chegou um ponto que eu não tava mais tendo um bom desenvolvimento, né? Eu tava meio travado. Foi onde que o Henrique me convidou e graças a Deus eu vim. Deu certo. Eu, como sou um cara bem competitivo, né? Foi o que mais me atraiu nessa modalidade. Hoje fui bem colocado aí nesse campeonato. Participei de outros, né? Com três meses de treino, já participei de um. Fiquei em sexto lugar na competição que tinha 20 competidores, né? No estado inteiro. Então, a maior dificuldade que eu acho é o psicológico, porque cada um é capaz, entendeu? Tem gente aqui que treina que tem 65 anos, né? E tem criancinhas que treinam também com 7 anos de idade.